A gente fala de amor Pra não mandar indireta Pra eu não puxar a conversa Enquanto você me supera Eu tô aqui Com a minha saudade no mundo Sofrer bem silêncio Até enterrar esse assunto Com a minha saudade no mundo Até esquecer de uma vez Esse amor vagabundo Chorando primeiro pra sorrir por último Senhoras e senhores Guilherme Benuto Alô, sona de ameaça Alô, Racaçu Alô, Racaçu Sejam bem-vindos Vamos assim, ó Desde o fim Ninguém tem notícia de mim Apaguei minha rede social Eu tô em off emocional Não saí Ninguém mais viu mais um goleiro Nem com os amigos saí pra beber Eu cancelei até meu 5G Pra não mandar indireta Pra eu não puxar a conversa Enquanto você me supera Eu tô aqui Com a minha saudade no mundo Sofrer bem silêncio Até encerrar esse assunto E com a minha saudade no mundo Até esquecer esse amor E esse amor vagabundo Chorando primeiro pra sorrir por último Faz barulho quem gostou Guilherme Benuto, meus amores Obrigada!